As questões para o dia de hoje. Então vamos lá saber o que é que a Teresa tem hoje para nos propor. Olá Teresa, bom dia! Olá, olá! A textura quando são congelados e portanto, neste caso, vocês devem preferir organizá-los no frigorífico. Devem ter recipientes com material adequado para o mesmo. A congelação deve ser feita em os ditos sacos de congelação ou até em forminhas de gelo. Por que não fazerem molhos e não deixarem que o alimento passe o seu período de validade? No caso das marmitas, que possam ter congelado, boa semana e até à próxima terça-feira!